Na Venezuela, os preços aumentam com cada vez mais velocidade, alcançando níveis surreais por causa de uma inflação que, segundo a FMI, vai chegar a um milhão de reais em 2018. A eliminação de cinco zeros da moeda venezuelana evitará o colapso imediato do sistema de pagamentos no país, mas está longe de resolver a hiperinflação. É o que afirma este economista. Essa medida isolada de remover cinco zeros da moeda sob nenhuma circunstância gera, de uma forma ou de outra, uma desaceleração ou uma queda nos preços de bens e serviços na economia. Um par de óculos de leitura pode custar um bilhão de bolívares, ou aproximadamente mil e cem reais. Um quilo de alho, 32 milhões, o equivalente a 37 reais. O salário mínimo é de somente 1,5 dólar, o equivalente a 5 reais e 55 centavos. Um, 3 metros de leitura pode custar um bilhão de bolívares, ou umвар de bolívares, ou umbilhão de bolívares, ou umbilhão de bolívares. Um, 1,5 centavos de leitura pode custar um bilhão de bolívares. O que é isso?